A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, citou o programa Bolsa Família como um exemplo de sucesso entre várias iniciativas de todo o mundo para reduzir a pobreza e a fome. O relatório anual da FAO destacou o alcance do programa brasileiro, que contemplou quase um quarto da população em 2015. São 14 milhões de famílias. O texto defende que o aumento de renda provocado por políticas públicas como Bolsa Família, contribuiu para o aumento de consumo das famílias e também para a capacidade de produção de alimentos. Além disso, a FAO destacou as políticas brasileiras de combate à discriminação de gênero em áreas rurais do país. De Brasília, Somaya Vilela.